Bom galera, olha só, a Square Enix lançou o trailer do seu primeiro jogo NFT, saca aí o trailer. Bom galera, esse trailer não mostra absolutamente nada, você nem sabe do que é o jogo, jogo é de construir cidade? Não sei, mas tá aí o início do projeto da Square Enix de enfiar NFT em tudo quanto é jogo e eles criaram, esse aí vai ser tipo o paciente zero deles, né? Eles vão testar tudo o que eles podem e a descrição é o seguinte, ó, falou que vai ter o lançamento do site oficial dia 17, então talvez tenhamos mais informações, mas tá aqui, a editora descreve o Simbiogenesis, que é o nome desse jogo, como uma nova forma de entretenimento baseado em NFT, o jogo terá 10 mil trabalhos de artes colecionadas em forma de personagem, cada personagem terá um design único com várias raças e profissões, os NFTs serão vendidos a medida que novos capítulos sejam lançados. A medida que ele desbloqueia a história principal, bem como as histórias individuais, cada personagem vai desvendar os mistérios do mundo. Eu já falei isso antes, então tô falando de novo, eu torço pra que isso fracasse muito, pra que seja um fracasso assim, absurdo, porque você sabe que se uma coisa dessa é sucesso, todas as outras vão fazer igual e o mundo dos games vai virar um caça-níquel completo. Já, vários jogos já são, com esse negócio de NFT, espero muito que isso dê errado, muito. Tchau. 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 Tchau.